Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os acidentes de percurso. Você sabia que caso ocorra um acidente durante o trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, é considerado um acidente de trabalho? Para ser considerado um acidente de trajeto, o trabalhador deverá estar no trajeto normal, isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho habitualmente. E para falar mais sobre os acidentes de percurso, nós temos como convidados o juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato e o chefe do Serviço de Saúde do trabalhador do INSS, Gonçalo Soares. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai conferir uma reportagem sobre o acidente de percurso. O último anuário estatístico divulgado pela Previdência Social aponta que somente em 2013, mais de 111 mil trabalhadores no Brasil sofreram acidentes de percurso, aqueles ocorridos entre o trajeto da residência do trabalhador até a empresa e vice-versa. O número representa 5% dos 717.911 acidentes de trabalho ocorridos ao longo do mesmo ano. No Ceará, foram registrados 2.671 acidentes de percurso em 2013, de acordo com o mesmo levantamento. Normalmente são considerados acidentes de trajeto, assaltos ou ocorrências no trânsito que possam resultar em ferimentos e traumas para o trabalhador. Mas a caracterização vai bem mais além. Para caracterizar esse acidente de trabalho de trajeto tem que haver uma chamada habitualidade, ou seja, aquele caminho normal que o empregado faz para a sua residência. Se, vamos dar aqui um exemplo, ele vai normalmente em um determinado ônibus, em uma determinada linha de ônibus e neste dia resolve fazer, por exemplo, um desvio do caminho e ir na casa de uma mãe, ir na casa de um pai ou de um parente. Isso já desviou do seu caminho normal, habitual. Aí já estaria descaracterizado o acidente de trabalho de trajeto. Se por acaso acontecer, e aí às vezes acontece, de ser normal o empregado ir para a faculdade, da faculdade ir para a casa, há entendimento da justiça do trabalho, alguns entendimentos de que isso ainda seria acidente de trabalho, porque está dentro de uma habitualidade. É importante que a vítima de um acidente de percurso exija a abertura da CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, por parte do empregador. O trabalhador que for vítima desse tipo de acidente, ele tem que buscar na sua empresa a imediata, o envio da CATE, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Por quê? Porque fica não só o registro estatístico, mas também para fins de benefício da Previdência Social. Porque a gente não pode esquecer que esse tipo de acidente, como é um acidente de trabalho, ele, dependendo da situação, gera estabilidade do emprego. Doutor Rebonato, com relação aos números, o acidente de percurso tem expressividade mesmo na questão que envolve tantos acidentes de trabalho? Tem. Os números do acidente de trabalho, no quesito percurso, só fazem subir anualmente. Por exemplo, em 1995, para cada 100 mil acidentes de trabalho, 121 eram de percurso. Em 2013, esse número subiu para 228. Proporcionalmente, quase dobrou em pouco mais de 20 anos. E então, com relação aos acidentes de trabalho, de uma maneira geral, quais são os números mais recentes? O que a gente pode destacar aí a nível Brasil, Ceará? Pelo anuário do INSS, que é o dado oficial, a última informação que nós temos é que de 48 milhões de trabalhadores, existem por ano 2.800 mortes, mais de 200 mil acidentes de trabalho. Com uma observação que eu gosto sempre de dizer, isso é relativo aos trabalhadores com carteira assinada, com vínculo formal. Ou seja, o Brasil tem 200 milhões de habitantes e apenas 48 milhões têm vínculo empregatício, se elitista, coberto pelo INSS. Outra grande parte de trabalhadores não estão computados nessa estatística. Como, por exemplo, os trabalhadores rurais, onde a informação do acidente de trabalho tem uma subnotificação de 90%, 95%, porque o trabalhador rural está longe desse centro de informação, ele não tem a noção de que quando ele cai do trator, ele corta a perna com uma faca ou com uma foice, ou quando ele é picado com uma cobra, por exemplo, isso é um acidente de trabalho. E isso é tratado como um acidente normal da vida. Também estão fora dessa estatística todos os servidores públicos, que não são cobertos pelo INSS. Todos os servidores públicos de todas as áreas, município, estados e união, todos eles não estão computados nessa estatística. E principalmente a maior calamidade da nossa época, do nosso ano, da nossa década, que são os acidentes de trânsito. Principalmente os de moto. Dificilmente na semana a gente tem notícia de um motoqueiro a lazer. Motoqueiro na semana, e até mesmo no final de semana, ele está a trabalho. Ele está indo para o trabalho, ele está fazendo uma entrega, ele está fazendo um frete, ele está desempenhando uma profissão em cima de uma moto. E esses acidentes não são computados como acidente de trabalho. E pior ainda, com os motoqueiros, os motoristas. Motoristas principalmente de ônibus e de caminhão. Por exemplo, quando um ônibus tomba e mata 5, 10, 15, 20 pessoas, Esse acidente que fatalizou essas vítimas e tantos outros inválidos, por exemplo, é um acidente que teve origem numa profissão, numa falta de cuidado de um trabalhador ou num equipamento que não estava adequado. Ou até mesmo um caminhão, um caminhoneiro, quando passa de carro por cima de uma família, ele está, esse acidente não é um acidente de percurso simples, um acidente de trânsito. É um acidente de trabalho. E, infelizmente, nem o INSS, nem o Ministério do Trabalho, nem o Ministério da Previdência tem essa informação desses tipos de acidentes. Quer dizer, a situação do acidente de trabalho no Brasil é muito mais séria do que as estatísticas demonstram. Inclusive com relação ao trabalho, o acidente de percurso, né? Inclusive com o trabalho, o acidente de percurso. Com relação ao INSS, também tem sentido, claro, esse impacto e esse aumento com relação aos acidentes de percurso, né? Como é que calcula hoje, como é que está a situação desses trabalhadores? Tem sim. A gente observa que com os anos vem aumentando o número de solicitações de auxílio-doenças motivado por acidente do trabalho. O acidente de trabalho típico, aquele ocorre dentro da empresa, e o acidente de trabalho de trajeto, né? E se observa esse aumento da solicitação de benefícios por conta de acidente de trabalho. E esses benefícios, eles se prolongam, né? De acordo com o dano, com a lesão que aquele trabalhador sofreu. E como é que é feita a procura aí pelo INSS? A partir do acidente de trabalho, né? A partir do acidente de trabalho, a partir do afastamento da empresa, o segurado é atendido pelo médico assistente, que afasta ele do trabalho, e ele faz o requerimento ao INSS para o auxílio-doença. Quais são hoje os benefícios que existem, né, junto ao INSS para esses trabalhadores que sofrem o acidente de trabalho? Inicialmente, o benefício, ele é solicitado com o auxílio-doença, para todo beneficiário que procura a previdência social. Quando ele sofre uma lesão e que essa lesão é definitiva, e que essa lesão definitiva causa uma redução do potencial laboral, aí ele faz jus ao auxílio-acidente, que é um outro benefício vitalício que vai até a aposentadoria, na verdade. Posso fazer uma observação? A ONU, a Organização das Nações, tem um braço ligado ao trabalho, que é a OIT. E a OIT tem um dado oficial de que 4% do PIB das nações, ou seja, 4% do PIB do Brasil, de tudo que o Brasil produz, é gasto na cobertura de acidente de trabalho. Esse é o dado. Infelizmente, nós ainda estamos no início de uma profissionalização desses números. Por exemplo, o INSS tem os números dele, o Ministério do Trabalho tem outros números, o Ministério da Previdência tem outros números, e por incrível que pareça, nós juízes não temos uma estatística firme, confiável, de quantos processos nós estamos julgando no campo do acidente de trabalho. Principalmente porque essa é uma competência nova, a Justiça do Trabalho está apenas há 10 anos com a competência para apreciar justiça aos acidentes de trabalho, e nós estamos ainda nos organizando, nós estamos pegando dados no momento, quem está mais à frente é o INSS, mas todos esses órgãos que eu citei, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, INSS e Justiça do Trabalho, cada um tem a sua própria estatística ou os seus próprios números, mas o mais correto é o do INSS. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Acidente de Percurso. Bom, doutor Rebonato, de fato, o que caracteriza esse acidente de percurso? Em que situações o trabalhador aí, quando sofre o acidente, pode considerar o acidente de trabalho? O acidente de percurso é aquele que ocorre na rotina diária do trabalhador, do deslocamento dele da sua residência ao trabalho e do trabalho à sua residência. Não importa, isso pode demorar 15 minutos, esse trajeto pode demorar uma hora ou duas horas, três horas, como a gente tem notícia nas grandes cidades. Sendo o percurso normal que o trabalhador faz de carro, de ônibus, de trem, de bicicleta ou a pé, em ele se acidentando, sofrendo alguma lesão nesse momento, nesse percurso normal, habitual dele, isso é considerado acidente do trabalho. Independente se o veículo é dele ou da empresa, é considerado acidente? Independente. Existe uma discussão jurídica sobre o trabalhador que, por exemplo, recebe vale-transporte e não o consome, ou seja, troca o vale-transporte no mercantil, por exemplo, e vai para a fábrica de bicicleta ou de moto. Se em ele recebendo o vale-transporte para ir de ônibus, ele foi de moto ou foi de táxi, ou até mesmo a pé ou de carona com alguém, se isso também caracteriza acidente de trabalho. No meu entendimento, sim, alguns juízes acham que não. Existem decisões nos dois sentidos, mas a maioria inclina-se por considerar este um acidente típico. O fato de ele não estar consumindo aquele vale-transporte que a empresa cedeu a ele, que na realidade ele está comprando da empresa subsidiariamente, esse fato caberia à empresa fiscalizar essa utilização correta do vale-transporte, ou seja, exigir que ele realmente vá para, vá, se desloque utilizando o ônibus, em ele não fazer isso, a empresa pode adverti-lo, adverti-lo uma, duas, três vezes, pode suspendê-lo e pode, inclusive, numa reincidência múltipla, pode chegar até mesmo a demití-lo por justa causa. Mas se ele não utilizar e ele sofrer algum tipo de acidente, eu entendo que ele está acobertado como acidente de trabalho. Então, normalmente, o patrão é responsabilizado por esse acidente? Ele é responsabilizado pela fiscalização, certo? O patrão não é onipresente, certo? Então, não existem casos de danos morais, de danos materiais sobre o acidente de percurso. O que existe é a proteção do trabalhador, inclusive com a estabilidade de um ano no trabalho. Bom, Gonçalo, o que a gente falou até um pouco no bloco anterior com relação a esses benefícios, a esses auxílios, né? Auxílio-doença, auxílio-acidente, então, qual é a diferença em que situações eles são utilizados? O auxílio-doença, ele é um benefício utilizado para o trabalhador que se sente ou que é considerado incapaz. A incapacidade laboral é que é o pré-requisito para o requerimento do auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele será mantido enquanto existir a incapacidade laboral. No momento que a perícia médica do INSS entender que reestabeleceu a capacidade laboral, encerra-se o auxílio-doença e ele retorna às suas atividades. Quando o perito do INSS entende que ele, mesmo não tendo adquirido sua capacidade laboral plena, mas ele pode retornar ao trabalho com limitações por ter ficado uma sequela daquele acidente, aí ele recebe um benefício indenizatório. Esse benefício é o auxílio-acidente. Como a lesão é definitiva, o benefício também é definitivo. Vai até o momento que ele adquire a aposentadoria. Como é que ficam os valores desses benefícios? Como é que são calculados? A Previdência Social faz um cálculo com as últimas 12 contribuições que o segurado faz à Previdência Social. Uma média das últimas 12 contribuições fixa-se o salário de benefício. 91% desse salário de benefício é o que o segurado vai receber como auxílio-doença. O auxílio-acidente é diferente. Como ele é um benefício indenizatório e não para a manutenção da vida do segurado em código incapaz, ele é 50% do salário de benefício. Ele recebe o auxílio-doença um valor. Quando passa a receber o auxílio-acidente, é a metade do valor do auxílio-doença. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Acidente de Percurso. Bom, hoje se sabe quais são as causas mais comuns desses acidentes de percurso? São vários, mas a principal é o fato de o trabalhador estar residindo cada vez mais longe do seu emprego. Isto está aumentando a violência nesse transporte. E no campo da violência está o epicentro da questão das motos. Nós não temos estatísticas, mas eu sei por vias próprias que eu julgo muitos acidentes de percursos onde o trabalhador está de bicicleta e é atropelado ou cai e até mesmo de moto sofre acidente de moto. Não sei se o INSS tem alguma informação mais aprimorada sobre esse assunto. Não, não. Não nada, sim. Com relação às causas mais comuns, então a gente pode considerar que essa questão dá distância. Mas ainda com relação ao percurso, no caso do trabalhador que sai do seu emprego, ao invés de ir para casa, vai para outro destino e sofre um acidente. Também é considerado um acidente de percurso? Não. Qualquer desvio, qualquer retardo, se ele parar num botequim, se ele parar na casa de alguém e sair da sua rotina diária e a empresa comprovar isso, que é uma prova da empresa, não é caracterizado acidente de trabalho. Tem que ser a sua rotina. Só um complemento. Mesmo que ele obedeça o mesmo trajeto de todos os dias e ele pare para realizar qualquer que seja a atividade, também descaracteriza o acidente de trabalho. E no caso, quando o acidente ocorre, o que o trabalhador deve fazer? Qual é o procedimento? Enfim, junto à empresa, junto à INSS, para que fique realmente bem claro, a partir do momento que sofre o acidente. A rotina é o trabalhador comunicar imediatamente à empresa e à empresa lançar a CATE, que é a comunicação de acidente de trabalho. Porém, é muito comum a empresa negar-se a lançar a CATE. As empresas não gostam de lançar a CATE, porque isso aumenta o risco da sua atividade e aumenta a sua contribuição com o INSS. Tanto que os dados que nós temos, em 2013, ocorreram 717 mil acidentes e apenas 550 mil tiveram a CATE lançada. Os outros 160 mil acidentes foram caracterizados como acidente de trabalho através de outros cruzamentos de CID e outras reivindicações do próprio trabalhador. Voltando à CATE, se a empresa negasse a lançar a CATE, o trabalhador pode ir ao seu sindicato, o sindicato pode lançar a CATE. Ou o trabalhador pode ir ao local onde ele foi socorrido e exigir do médico, da equipe médica, o lançamento dessa CATE. O INSS também acompanha essa questão da CATE? É importante frisar que o INSS reconhece o acidente de trabalho com ou sem a presença da CATE. É lógico, é importante ter a CATE porque é mais um instrumento que se tem para a fixação do nexo causal da doença do trabalho. Mas o perito do INSS, ele tem a autonomia de avaliar e definir como acidente de trabalho, tendo ou não a CATE. E o trabalhador que não tem a CATE emitida, ele tem graves prejuízos, tanto econômicos quanto sociais. por exemplo, se nesse primeiro momento não for caracterizado como acidente de trabalho, ele não terá estabilidade no emprego após o seu retorno. Ou seja, se ele for ficar afastado um mês, dois meses, três meses por doença comum, em sendo uma doença do trabalho, quando ele retorna à empresa, ele pode ser demitido imediatamente. E tendo esse acidente, tendo ligação com o trabalho, ele é obrigado a ter um ano de estabilidade. E durante esse um ano de estabilidade, ele ainda recebe o auxílio-acidente. O senhor citou aqui que existem muitas causas na justiça do trabalho, muitos processos que envolvem essa questão do acidente de trabalho, acidente de percurso. Qual a orientação que o senhor dá, por exemplo, para o trabalhador que sofre esse tipo de acidente e que, assim, não teve o amparo da empresa, não teve o amparo do sindicato? De que forma ele pode se resguardar para quando entrar, de repente, com o processo na justiça do trabalho? Em primeiro lugar, a recomendação é que ele procure o seu sindicato. Nem todas as categorias têm sindicato organizado ou sindicato atuante. Se não for assim, ele tem a opção de se dirigir diretamente à superintendência regional do trabalho e fazer essa comunicação. E daí será colocado um processo administrativo no âmbito do Ministério do Trabalho para averiguar esse acidente e possíveis penalidades administrativas do empregador. Ou, se não, ele também pode procurar o Ministério Público do Trabalho e pedir socorro ao Ministério Público do Trabalho. E, por fim, ele pode procurar um advogado e recorrer ao Judiciário. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma funcionária da empresa Bom Preço Supermercados procurou a Justiça do Trabalho para pedir indenização por assédio moral. Segundo a trabalhadora, ela era obrigada a realizar danças vexatórias na frente de clientes como prenda por chegar atrasada em reuniões. Testemunhas confirmaram a denúncia da trabalhadora. Já a empresa negou a existência de danças, mas admitiu que durante as reuniões para verificação de metas, prendas eram dadas aos funcionários que chegassem atrasados. A empregada irá receber cerca de R$ 67 mil de indenização. A condenação unânime foi da segunda turma do TRT Ceará, que considera a participação em práticas motivacionais algo facultativo ao trabalhador. A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho do Cariri, mas ainda cabe recurso. Bom, nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri